A gripe é um problema sério no inverno e o que agrava essa situação é o descaso de muitas pessoas com a vacina. Se você não se vacinar, aumenta e muito as chances de contrair uma gripe. E nós conversamos com a Secretária de Saúde de Passo Fundo para saber que medidas o município está tomando para enfrentar os casos de gripe neste inverno. De acordo com a Secretaria de Saúde de Passo Fundo, 60 casos estão sob avaliação para saber qual é o tipo de gripe que está afetando o município. Desses 60 casos, 32 passaram por uma avaliação mais criteriosa, desses 32, 8 ainda aguardam resultado e apenas 2 foram confirmados como H1N1. Só que infelizmente esses 2 confirmados, 1 veio a óbito. Para a gente saber o que o município de Passo Fundo está fazendo, planejando para os próximos dias, a gente conversa agora com a Secretária de Saúde, Carla Gonçalves. Secretária, tudo bom? Tudo bem. Quais as ações então do município? Então, assim, junto com a Vigilância Epidemiológica, que faz todo o processo de coordenação, de vacinação e também da notificação dos casos nos sistemas de informação, nós estamos avaliando como chamar a população para que venha se vacinar, aquelas pessoas em especial que são de grupos de risco. Então, esse caso, os dois casos de H1N1, os dois são pessoas com comorbidades, idosas e que não se vacinaram. Então, infelizmente, um óbito aconteceu, a outra está, ela passa bem, está controlada. Então, a gente precisa fortalecer esse processo de chamada das pessoas que estão naqueles grupos de risco, em especial as crianças, as puérperas, gestantes, os idosos, é essencial que se vacinem, porque a gente sabe que muitos também têm comorbidades e aquelas pessoas que efetivamente têm, mas que não estão na faixa etária acima dos 60 anos. Então, esse é um processo delicado que depende muito também do entendimento das pessoas em relação à vacina. A gente sabe que tem muita coisa circulando pela internet e que fala de teorias da conspiração, enfim, várias coisas relacionadas à vacina, mas é importante que a população se convença e venha fazer a sua prevenção. Que vacina que o município oferece? É a vacina trivalente, que é a que o Ministério distribui, que pega as principais, a influenza B, H1N1, H2N3. Então, essa é a vacina que o Ministério disponibiliza para todo o Brasil. E tem vacina no município. E tem vacina no município. No momento que foi encerrada a campanha, recebemos mais algumas doses. Já teve orientação até do Estado em relação a gente reservar algumas doses para essas situações, no caso de reforço, no caso de crianças, de gestantes, puérperas. Então, ainda temos alguma coisa. Muito obrigado pelas informações, secretária. O que a secretária acabou de dizer é muito importante, porque a gente está só começando o inverno. Tem todo mês de agosto ainda, tem setembro que faz frio. Então, se você não fez a vacina, corra e vacine-se. A gente volta para o estúdio. A gente volta para o estúdio. Obrigado.